E aí, gente, tudo bem? De novo com essa mesma cara de pau aqui, né, gente? Sem maquiagem. Vim falar de um produtinho que foi indicado pela minha dermatologista e que eu tenho achado muito bom no controle aí de acne. Eu não tenho problema de acne, mas eu tenho problema de poros abertos, né, de pontos negros e pra evitar isso é um problema na minha vida, né? Então, eu comecei a usar esse aqui, gente, o Urban Detox Mask da Nivea, tá? Ele minimiza poros dilatados. Esse vídeo aqui, ele vai ser extremamente rápido, tá? Ela é uma máscara que você usa, só que é uma máscara que faz efeito em um minuto, gente. Não dá problema, não dá trabalho pra aplicar, nem pra remover, nem nada disso, tá? Então, o que que acontece, gente? Primeiro, ela vai aquecer na hora que você passar na sua pele, tá? Então, ela vai remover impureza. Na hora que ela aquece, abre os poros e abrindo os poros, ela remove as impurezas, ou seja, aqueles pontos negros, tá? Combate a acne com eficácia e minimiza os poros para uma pele visivelmente mais limpa, macia e com aspecto saudável. O que que acontece? Uma vez que ela abre os poros e limpa o que tá lá dentro, o que deixa o poro aberto, gente, é a pele oleosa, né? A pele oleosa faz os poros ficarem abertos. Quando eles ficam abertos, vai a poluição, essas coisas, a sujeira vai entrar, vai formar os pontos negros. Ela vai abrir os seus poros, vai remover essa sujeira e, por consequência, os poros vão fechar, tá? Porque uma vez que não tem sujeira nele, fecha, tá? Então, o que eu tenho pra falar? É muito boa. E como que você usa? Eles mandam apenas molhar a pele. Eu prefiro lavar com aquele sabonetinho de glicerina, no caso. Você vai deixar a pele úmida, tá? E você vai aplicar essa máscara com a pele úmida em movimentos circulares, evitando lábios e área dos olhos. E você vai deixar por um minuto. Ela não seca, ela não forma aquela... não fica dura, nada disso. Você vai deixar agir por um minuto, você vai sentir esquentar. Isso é normal, porque ela esquenta pra abrir os poros e remover o sujeira. Depois que você... que passou o minuto, você vai enxaguar, passar só água mesmo, tá, gente? Remover o produto todo, daí você vem com os seus procedimentos, tá? Os que você quiser. Eu, no caso, não tonifico, tá? Porque o meu tônico, ele é adstringente. E eu já usei um detox. Então, vamos com calma. Eu venho com a água termal, tá? Deixo ela secar, a termal mesmo. Eu não uso nem a Improvisi, não. Eu uso a água termal, deixo ela secar, né? Assim, primeiro eu seco a pele só batendo a toalha. Depois eu uso a água termal. Depois que a água termal seca, eu venho, tá? Com hidratante, com antidade. Se for de dia, protetor solar. Se for à noite, gente, eu aconselho a passar um hidratante de colágeno, alguma coisa assim. Não passar esses antidades com ácidos, essas coisas, tá? Esse, o Q10 da Nivea, é legal você passar. É legal você passar, quem mais? Ah, o 3D, o colágeno 3D da Avon. O colágeno da Pondes, tá? Alguma coisa assim. Eu achei muito bom, tá? Mas muito bom mesmo. Aconselho, se tá na dúvida, pode comprar, tá? De boa, gente. Então, se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Se não gostou, deixa o dislike. Estamos numa democracia. Um beijo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás, gente. Gratidão.